É isso aí. E na próxima semana vai ao ar a última reportagem da série especial sobre a fiscalização integrada. E ainda hoje você vai ver. No programa Interesse Público você vai ver que em Santarém, Ministério Público Federal cobra providências de companhias aéreas quanto ao retorno no transporte de materiais radioativos para a realização do exame de cintilografia óssea em pacientes oncológicos. O programa do MPF em Minas Gerais, em parceria com prefeituras e uma concessionária, permite a recuperação de estações ferroviárias abandonadas pelo Estado. Ministério Público Federal quer prorrogação de inscrições para o programa Casa Verde Amarela, em Caicó. Ministério Público no Rio celebra os 100 anos da Semana de 22 e os reflexos sobre as instituições brasileiras com debates e palestras. Ministério Público no Rio celebra o dia às 15 e as 10 anos da Semana de 22 e os 18 anos. Legenda por Sônia Ruberti